Bom dia, tudo bem? Como você passou a noite? Tudo tranquilo? Vamos estudar a Palavra de Deus? Vamos estudar a lição da Escola Sabatina? O tema de hoje é uma nova pessoa e o texto de hoje é Isaías 6, 5 a 7. Eu vou ler para você. Diz assim, Que contraste, queridos! Nós vimos até ontem o orgulho do rei Uzias, Quando ele quis entrar no templo para oferecer incenso ao Senhor, quando ele não era para fazer isso. Então, o orgulho de Uzias foi tão grande que ele queria fazer algo que não fora pedido para ele fazer. Agora nós vemos o profeta Isaías tendo uma visão sobre Deus, Deus se apresentando para ele, uma teofania, uma manifestação divina. E agora Isaías tem uma reação totalmente ao contrário do rei. Ele disse, ai de mim, porque eu sou pecador, estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Meus olhos viram rei, olha a reação que ele teve. Isaías ficou aterrorizado diante daquela cena e achou que seria o seu fim. Veja, um dos serafins trouxe uma brasa para encostar no seu lábio. De uma forma simbólica, a brasa, de acordo com a palavra de Deus, lá em Números, capítulo 31, versículo 23, diz assim, E tudo que resista ao fogo, vocês terão que passar pelo fogo para purificá-las. O fogo na Bíblia é símbolo de purificação também. Então, essa brasa queria purificar os lábios de Isaías. Isaías foi perdoado, no versículo 7, diz que o pecado dele foi perdoado e a culpa foi retirada. Veja, querido, você se sente um pecador? Você se sente alguém que esteja se afastando dos caminhos de Deus? O livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2, dizem que os nossos pecados fazem separação entre Deus e o seu povo. Qual o pecado que eu e você precisamos abandonar? O que nós precisamos abandonar? Pense na sua vida um pouquinho. Pense um pouquinho aí. A principal razão de se tirar uma brasa do fogo era para acender o incensário. Veja só, enquanto o Zias desejava oferecer incenso, Isaías se tornou incenso. Olha que coisa! Esse fogo inflamou o profeta a trazer agora uma mensagem, uma mensagem para o seu povo. Queridos, se eu e você queremos levar a mensagem de Deus para outras pessoas, eu e você precisamos ajustar a nossa vida. Nós precisamos organizar a nossa vida. Nós precisamos buscar a Deus e sermos purificados pelo fogo purificador do Deus Santo, o Deus Todo-Poderoso. Que Deus venha nos abençoar, venha nos purificar dia após dia. Vamos orar? Querido e amado Deus, auxilia-nos, Senhor, nesse processo de santificação, processo de purificação da nossa vida. Nós precisamos, Senhor Deus, purificar a nossa mente, os nossos pensamentos, aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós falamos. Senhor Deus, que o Espírito Santo venha, Senhor Deus, nos purificar, assim como Isaías foi purificado. E para nós entendermos que somos também chamados para levar uma mensagem de salvação às pessoas. Venha abençoar o teu povo, Senhor. Dá-nos um bom dia na sua companhia. Em nome de Jesus. Amém.